Assim que nós recebemos o plantão operacional, entrou várias ligações com solicitação de um acidente abaixo da Macaúba de cima, exatamente no quilômetro 498. Assim que nós deslocamos, chegamos no local em duas viaturas e deparamos com três vítimas presas ao veículo e outras vítimas ao solo, já nas marchas da rodovia. Solicitamos o apoio das ambulâncias do SAMU, compareceram no local duas ambulâncias do SAMU e a nossa viatura UR, unidade de resgate, e mais uma unidade de salvamento. E lá foram resgatadas seis, foram conduzidas ao todo seis vítimas, pelas duas ambulâncias do SAMU e pela nossa viatura e no local teve duas vítimas em óbito. Segundo informações das pessoas que se encontravam no local, o veículo Palio tentou fazer a ultrapassagem de um veículo e devido a neblina não visualizou um caminhão que trafegava no sentido contrário, vindo a colidir com esse caminhão e atingiu um dos ciclistas que estava trafegando naquele local e segundo as informações ele veio a óbito no mesmo instante.